Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha só o que eu trouxe pra vocês! Painel pra festa dinossauros! Isso mesmo, gente! Olha só esse painel! Ele mede 50 por 40. Vamos lá ver como que faz esse painel? Bora lá! Então, vamos ao nosso passo a passo. Você, primeiramente, vai fazer a impressão dessas quatro folhas. São quatro folhas, estão todas elas no mesmo arquivo, tá? O arquivo tá aqui no box de informações, tá bom? Você vai clicar, vai baixar. Se vocês ficarem com dúvida em como baixar os links que eu deixo aqui pra vocês, tem um vídeo aqui embaixo também explicando como baixar os arquivos no Mega, tudo bem? Então, você vai baixar esses arquivos aqui. Gente, vocês vão notar que a resolução, de repente, não esteja tão perfeita, né? E como eu falei pra vocês, essas imagens eu peguei na internet. Pra vocês terem uma resolução perfeita nos arquivos, né? No que vocês vão fazer, tem os kits digitais pra comprar, tá ok? Até, aqui no box de informações, tem alguns links de arquivos digitais, de alguns packs, alguns pacotes de arquivos digitais. Se quiserem dar uma olhadinha, alguns arquivos, não que eu vendo, né? Mas que eu encontrei na internet, tá bom? De outros designers, tá bom? Então, esses aqui, gente, eu peguei as imagens da internet. Então, na hora que a gente vai ampliar, como eu tô ampliando pra que ele fique de... Ele vai ser de 40 centímetros por 50 centímetros. Então, eu tô ampliando bastante a imagem. Então, ela vai perdendo a resolução. Tá vendo aqui, ó, que ele fica meio tremidinho? É porque os pixels, né, da imagem que eu peguei na internet não são tão bons quanto esses que a gente compra o arquivo digital, certo? Mas, pra você fazer aí a festa, né, do seu filho, da sua filha, gente, dá super certo. Fica muito bacana. Eu vou te mostrar como vai ficar pronto, tá bom? Então, nós vamos começar cortando. Pra cortar e o corte ficar bem certinho, gente, esses painéis, eu não uso tesoura. Eu uso, daí, a régua e o estilete, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, até na hora que a sua imprimir, a folha entrou torta. Vou começar cortando um que esteja retinho, pra vocês verem melhor. E daí, na hora de arrumar, de juntar um no outro, se essa folha não der certo, eu imprimo outra, tá bom? Então, usando aqui, ó, uma tábua de vidro. Se tu não tens aquela... Eu não tenho ainda aquelas tábuas de... Aquelas bases de corte, sabe? Ainda quero adquirir uma base de corte, mas, por enquanto, enquanto eu não tenho, vou usando essa daqui de vidro mesmo, tá bom? Você vem com a régua, posiciona a régua, pega o estilete, coloca a régua certinho, gente, bem certinho aqui em cima. Ó, deixa a régua posicionada certinho. Você vem e corta. E aí, você pode ir virando, né? Que nem no caso da tábua. A tábua, ela é basicamente quase que o tamanho do teu A4, né? Então, ó, daí tu vem aqui, posiciona de novo. Certinho. Pega o estilete e puxa. E assim, você vai fazendo em todas as outras partes, tá, gente? Segura bem firme a tesoura pra você fazer esse corte aqui, ó. Se você ver, ó, ali não tinha dado certinho, voltei e passei o estilete de novo. Ah, gente, olha só como esse daqui, ó, ele já ficou um pouco melhor do que esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem na... A gente consegue ver bem nas bordinhas deles. Essa diferença. Olha aqui também, a mãozinha desse aqui, ó. Dá pra ver que ele é uma qualidade um pouquinho menor. Então, na internet é assim que a gente, quando a gente vai copiar, né? Mas já dei pra vocês a dica de também pegar da internet, caso você queira, né? Ah, gente, eu vou fazer só aqui pro meu filho mesmo, pra minha filha. Então, eu vou pegar aqui da internet mesmo, certo? Mas, se você quiser fazer pra vender, porque assim, um painel como esse, com essa qualidade, não dá pra vender, né, gente? A qualidade ficou muito baixa. Então, pra você fazer pra vender, vou fazer... Vai fazer o painel, né? Mandar o painel pronto pra vender, daí você tem que comprar o arquivo digital pra que você tenha qualidade no teu produto, né, gente? A gente sempre quer entregar qualidade no produto. Então, já fica claro, né? Que daí não tem como, né? Mas eu vou mostrar pra vocês depois ele pronto, né? Todos eles recortados. E agora, nós vamos fazer como se fosse... Deixa eu até erguer vocês um pouquinho aqui, hein? Nós vamos fazer como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, tu vai unir agora as partes do teu painel. Então, tá aqui, ó. Aqui vai ficar melhor pra vocês verem. Então, eu vou unir aqui, ó. Você une certinho aqui, parte com parte. É um quebra-cabeça mais fácil de você montar, porque não tem aquelas... Aquelas... Aqueles outros encaixes, né? Ó, você vem aqui, encaixa aqui também. E vem aqui, encaixa aqui também. Aqui, olha só, gente. Aqui. Ó. Encaixadinho, tá bom? Aqui deu uma diferença, porque essa folha tinha impresso torta. Depois eu arrumo ali na hora. Então, eu não vou imprimir outra, porque foi bem aqui na parte de cima. Então, assim, basicamente, ficará o nosso painel. Mas, nós vamos ter que começar a colar o painel. Como que eu faço, gente? Então, eu já sei que é assim. Vou pegar essas duas partes e colocar pra cá. Vou pegar essa parte aqui. E vou usar agora, gente, essas fitas largas. Fitas durex, né? Durex, acho que é a marca, né, gente? Essas fitas transparentes aqui largas, tá? Daí, agora, sim, você pode usar tesoura. Vamos pegar, então, ó, um pedaço da fita, certo? E você vai fazer o seguinte aqui agora. Você vai vir aqui, deixa... Você não vai conseguir ver certinho essa fita aqui, né? Mas, a fita tá aqui, ó, tá vendo? Vou colocar a fita aqui retinha. Vem com essa parte aqui e posiciona aqui. Agora, ó, na parte de trás, gente. Tá vendo, ó? Na parte de trás. Coloquei aqui. Agora, eu venho com essa parte e vou encaixar com bastante cuidado pra que fique certinho. E daí, eu já aperto. Pronto. Essa parte eu já colei. Agora, eu já posso virar. E vou passar mais fita aqui pra deixar bem fixo. Então, vou pegar a fita aqui e vou tirar mais pedaços pra gente poder colocar aqui na parte de trás, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ali tá precisando de fita. Então, eu vou vir aqui. Coloquei mais aqui. Vou fazer aqui também a mesma coisa. Peguei aqui. E recortei. Colei. Pronto. Agora, vamos pra outra parte. Parte de baixo colada. Agora, vai ser essa parte aqui de cima que a gente vai colocar, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Ele vai dar certinho aqui, certo? Ok. É aqui mesmo que ele tem que ficar. Vou pegar o meu pedaço de fita. Ó, agora aqui, ó. Deixa eu colocar mais pra cá, pra vocês verem bem centralizados. Vou pegar a fita e vou colocar embaixo desse daqui, que é o maior. Coloquei a fita aqui, ó. Consegue ver aqui a fita, né? Então, coloquei a fita ali. Agora, eu vou pegar e vou posicionar esse aqui certinho aqui, ó. Com bastante cuidado, você vai ver certinho onde é que vai encaixar a imagem. Aqui encaixou. Solto. Sempre presta atenção na imagem. Se aqui, ó, na bordinha ficar um tantinho diferente, depois você vem com o estilete e arruma ali, tá? Mas a tua imagem, ela tem que seguir a sequência dela certinho, tá bom? Então, essa parte tá feita. Vamos fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez na parte de baixo. Virei e vou reforçar aqui também com a fita. Você vai reforçando cada passo, porque cada hora que você mexe nesse teu painel, ele tem que ficar mais forte pra não correr o risco de descolar e você perder material, né? Porque um amassado, uma hora que desgrude, que ali daí vai acabar tirando um pouco da tua tinta, isso vai fazer você perder material. Então, ó, já vai se assegurando, né? Fazendo essas partes aqui, ó, deixando elas bem reforçadas, tá bom? Feito isso, agora vamos pra última parte, que é a parte desse daqui. Então, ó, virei, tá aqui. Nessa última parte, vamos fazer da mesma forma. Olha só como ficou, gente. Eu acabei imprimindo de novo as partes de cima que tinham saído tortas na hora da impressão, tá? E daí eu terminei, finalizei, coloquei ele certinho, tá? Aqui atrás, ó, então, todos eles fechadinhos, tudo certinho. Desse jeito aqui, gente, pra você colocar aí na sua decoração, já dá pra você colocar, tá? Se você quiser que ele fique um pouquinho mais forte, acho que eu não falei ele antes, né? Mas a impressão, daquele jeito que eu sempre falo com vocês, no papel 180 gramas, tá? Ou 230 gramas, o mais, tipo, desses dois, assim, já dá, ou 180 ou 230, já tá bom. No sulfite, gente, aqueles 75 gramas, que é o sulfite normal, eu não indico porque ele fica muito mole, tá? Mas, se quiser fazer pra testar também, gente, vocês podem pegar o sulfite aí, testando essas caixinhas e vendo, e depois vai e se joga pra fazer na mais grossinha, né? Então, olha só como ficou. Daí, o que que tu pode fazer? Tu pode pegar esse, colar ele num papel daquele papel cartão, que é mais grossinho, e ele já vai ficar mais grossinho. Daí, eu te digo, em vez de você colar com cola, você pode passar aqui atrás, gente, a fita dupla face, passa a fita dupla face aqui atrás, eu faço assim, ó, quando eu faço pra vender, faço a fita dupla face aqui, aqui, aqui e aqui, e venho trazendo daqui e daqui, pra ele ficar bem firme. Coloco ele no papel cartão, certo? E depois, no papel cartão, eu passo a cola, aquelas colas de artesanato, a Tec Bond, e colo no EVA, e corta as rebarbas, fica bem durinho, gente. E olha que lindo que ficou, e aí me conta, o que que tu achou, gente? Olha que lindo. Aqui ele deu uma diferença, tá vendo? Uma diferença na tonalidade. Aqui, pelo menos aqui na imagem, ó, tu tá vendo aqui a diferença na tonalidade que tá? Olha só, mas os arquivos, gente, eles são todos na mesma cor, tá? Tudo certinho. E aí me conta, o que que você achou? Gostou? Se você gostou, já curte, comenta e compartilha. Amanhã sai o vídeo com os displays de mesa, e depois da manhã, uma festa, né, uma decoração de festa, com todos os itens que a gente fez até aqui. Então, muito obrigada por ter me acompanhado, um beijo, e até amanhã. Tchau!